Quero ser Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu apago Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Oh Deus Abraça-me Abraça-me Senhor Com os teus braços de amor Quero ser como criança Te amar Te amar pelo que és Voltar à inocência Voltar à inocência Ao primeiro amor E acreditar em ti E acreditar em ti Simplesmente Simplesmente Crer 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 Simplesmente Trer Com os teus rob kolej coral Senhor, não posso viver longe do Teu abraço Senhor, abraça a Ele Peça ao Senhor pra te abraçar essa noite Abraça-me, Jesus Abraça-me, Senhor Jesus Com os Teus braços de amor Abraça-me, Senhor Jesus Abraça-me, Senhor Jesus Abraça-me, Senhor Jesus Com os Teus braços de amor Abraça-me, Senhor Jesus Abraça-me, Senhor Jesus Abraça-me, Senhor Jesus Com os Teus braços de amor 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 Obrigado.